Hoje eu quero um dia de sossego que eu vou Senti o cheiro da lá, o que já me lembro mais Tudo que eu planejo acordar, sei o que já vai Pegar o mesmo rio e na casa descansar Sou o fim da arte e a galera me assou Ela é dolar ou é rar de novo Pensar em tchau, tchau, tchau A luz da princesa, o homem jogando Tem conversão e falta, meu Deus Tem que trabalhar, morreram pra vocês Hoje eu sou só a vida de frente A princesa, o senhor, o parede da banda Ela é dolar ou é rar de novo Ela é dolar ou é rar de novo Hoje eu sou só a vida de frente Sai, porra, só o meu Deus Olha o meu papo, não fica do meu paredrão Só o meu papo, não fica do meu paredrão E hoje eu quero um dia de sossego que eu vou Eu tenho um dia de sossego que eu vou Sentir o chico dela O que eu tenho dentro da raiz Eu planejo ela, sou o que já vai Pegar o mesmo rio e na casa descansar É rar de um cedro Mas todos os militares e a galera me assou Ela é da conta, uma mais de novo Tira, tira! A luz da princesa, a alma dosa E a irmã da santa, uma mais de novo E a malhada da casa descansar Hoje eu sou só a vida de frente Sai, porra, só o meu Deus E a malhada da casa descansar A irmã da santa, uma mais de novo E a malhada da casa descansar E a malhada da casa descansar Hoje eu sou só a vida de frente Essa e a malhada da casa descansar Maçam pro meu cartão, naaina Hoje eu sou no mundo da rei O que já sai, a malhada da casa descansar Oxar, a malhada da casa descansar O que já sai O que já sai O que já sai O que já sai